Outro dia eu falei com a Viegas, por favor, chama aqui o Emerson Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, porque eu fiquei preocupado. Ô, Emerson, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Viegas. Bom dia a todos. Aqui, a evasão tá só crescendo. Exatamente, Eduardo. São números assustadores, né? Principalmente dos últimos cinco anos pra cá. Esse ano, quantos já saíram? Olha, esse ano a gente ainda não tem dados desse ano, porque a informação que a gente tem é uma informação oficial. A gente conseguiu ela só até o mês de abril. Ela saiu no mês de abril. Então, colocando aí dos anos anteriores. Esse ano a gente tem uma quantidade, né, que tem aqui, mas são pequenos ainda. Então, não tem como a gente precisar quantos. Ano passado. Olha, o ano passado a gente teve um total de cento e trinta e sete servidores da Polícia Civil que saíram do Estado. Delegado, perito, legista. Investigadores, é... Frivãos. Vou até falar com vocês aqui, ó. Delegados foram dezessete, escrivães foram sessenta, investigadores vinte e quatro. Legista foi um, perito não saiu. O que que tá acontecendo? É baixo salário? É falta de condição de trabalho? Ou é gente que foi pra polícia pra ficar estudando e fazer outro concurso e pular do galho? Tem todos esses casos, Eduardo. É importante a população saber que a Polícia Civil, né, nós temos aí essa divisão dos cargos dentro da Polícia Civil. Os delegados de polícia, na maioria das vezes, eles acabam saindo por causa de outro concurso. Eles estão estudando ali, às vezes, pro Ministério Público, pro Judiciário, pra Defensoria, e acabam passando no meio do caminho. É natural, faz o preço do concurso pra delegado de polícia, passa, mas chega lá, continua estudando pra outro concurso e passa em outro concurso e vai embora. Alguns casos de perito e legista também, e até investigador e escrivão, que é a minoria. Investigador e escrivão saem mais por causa dos baixíssimos salários. Pra você ter ideia, um salário inicial hoje de um perito criminal e de um legista é 11.500 reais. No delegado, 14.900. O investigador e escrivão, 5.300. O Du, o Sindipal passou pra gente esses dados, né, então, de 2019 a 2024, já foram 461 pessoas, né, 461 exonerações foram pedidas aí da Polícia Civil de Minas. Eu queria saber de você se essa situação já foi levada à chefia da Polícia Civil, uma conversa com eles, pra tentar entender esse cenário e tentar mudar esse cenário. Sim, a gente conversa, né, diuturnamente, inclusive com a chefia de polícia. Eu tava vindo pra cá agora também, né, em uma ligação com a nossa chefe de polícia. A gente sempre procura o diálogo pra gente tentar resolver essas questões. Infelizmente, o que a gente tem visto nos últimos cinco anos, principalmente, Eduardo e Viegas, é o desmonte da Polícia Civil. A gente não tem pessoal e os policiais, poucos que têm, ainda vão saindo. Os concursos são cada dia menos cargos que são, que abrem vagas, uma menor quantidade de vagas, o que você não consegue suprir nem quem sai do Estado. Ontem, a propósito do Agosto Lilás, o governo do Estado anunciou duas providências. Uma, eu concordei. Vou falar do meu comentário hoje de noite aqui na rádio, que é o novo protocolo, pra acelerar os processos. Agora, ontem eu falei, pô, criar uma diretoria pra coordenar 70 delegacias de crimes contra a mulher que tem no Estado. Ô, Emerson, eu já sou contra o negócio de delegacia de mulher, outra de idoso. Toda delegacia tinha que ser do povo. Já são poucas. Todas tinham que estar preparadas pra receber todo mundo. Mas agora você criar uma diretoria pra poder coordenar as delegacias, isso não é mais emprego público, não, meu? Ô, Eduardo, o que na realidade, eu vejo um problema disso aí, que não é nem mais emprego, mas sim tirar aqueles que deveriam estar fazendo a atividade, enfim, ali, pra cuidar de uma coordenação de algo que se já tem as unidades que já fazem isso, já tem as pessoas ali. É mais burocracia e menos investigação. Exatamente. Infelizmente, é o que nós temos hoje. Agora tem uma coisa, Emerson, que eu acho que pode pesar pra vocês, é que por mais que a polícia reclame, né, que tá faltando efetivo, as condições não são as melhores, as delegacias, às vezes, estão muito precisando de manutenção e tal, muitas vezes também, as pessoas que sofrem crimes, elas acabam reclamando que os casos, às vezes, não chegam ao fim, ou não tem uma resposta, ou quando a pessoa fica ali procurando uma resposta, né, um familiar, custa ter acesso, aí procura, por exemplo, a Rádio Itatiaia, pra tentar entender em que pé que tá o caso, né, qual a resposta que você pode dar do trabalho que é possível ser feito, e por que que, muitas vezes, o trabalho não é bem feito. E como nós estamos correndo pro final, eu já quero acrescentar, a polícia escolhe o crime de maior repercussão, já que ela não consegue investigar tudo? Excelentes perguntas, é importante a gente falar aqui pro ouvinte da Itatiaia o seguinte, nós temos hoje, o estado de Minas Gerais, mais de 20 milhões de habitantes, nós temos 853 municípios, nós temos hoje 6 mil investigadores de polícia no estado de Minas Gerais inteira. Então, você não consegue, se você pegar aqueles que estão de férias, de folga, os que estão licenciados por doença, por causa de excesso de trabalho, nós dividirmos pelos 853 municípios, nós vamos ter 4 investigadores por município. Então, você não dá conta de investigar, além da burocracia que a gente tem dentro da investigação. Então, acaba assim, Eduardo, a gente tendo, né, a polícia, a instituição, acaba selecionando os crimes de maior repercussão, porque não dá conta de investigar todos. Então, pega os de maior repercussão pra poder dar uma resposta pra sociedade. E a população, Viegas, infelizmente, fica, sim, muito prejudicada, e chega na delegacia, além da falta de estrutura, ainda tem a revitimização daquele cidadão que vai lá procurando a solução pro problema dele. Infelizmente, não vai ter. É impensável, hoje, no estado de Minas Gerais, 6 mil investigadores, né, ou, aliás, nem 6 mil investigadores, conseguir fazer a investigação disso tudo. Porque quem faz a investigação de campo, aquela investigação, ali, o trabalho de campo, é o investigador de polícia. O delegado de polícia e o escrivão de polícia estão ali dentro da delegacia, trabalhando as partes burocráticas ali da investigação. Obrigado pela visita, um abraço. Em uma palavra, a Polícia Civil tá fazendo a operação padrão, que pode ser chamada também de greve branca? Greve branca, não, Eduardo, não dá nem pra chamar de greve branca. Eu falo o seguinte, os policiais hoje, o que que estão deixando? De consertar viatura com o dinheiro do próprio bolso, de fazer vaquia pra consertar viatura, pra consertar computadores e impressoras, comprar tôner e material. Só isso, por si só, já está diminuindo muito mais e dificultando o trabalho dentro da instituição. Ele é o Emerson Oliveira, presidente do Instituto de Pau.